Olá, eu sou Onyx Lorenzoni, deputado federal pelo Democratas do Rio Grande do Sul e hoje carregando uma espinhosa missão aqui e por isso que eu quero convidá-los a me ajudar a concluir esse trabalho. Eu estou como relator do Projeto 4850-2016, que são as 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal e apoiado por mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras. A rapaziada do Lab Hacker aqui da Câmara, que é muito competente em tecnologia, vai disponibilizar a todos vocês, pelo Wikileges, a possibilidade de interagir conosco aqui na comissão, inclusive durante as audiências. Vocês vão poder mandar perguntas, eu vou poder fazer perguntas para as pessoas baseadas na contribuição de vocês. Vocês vão poder escolher pontos do projeto que vocês acham que a gente pode melhorar ou que vocês acham que a gente pode acrescentar algumas coisas novas. Ou seja, eu estou pedindo ajuda para todos vocês. Nós podemos mudar o Brasil, podemos fazer o Brasil ser um país onde a gente tem transparência, controle que funcione e, principalmente, a gente consiga vencer a corrupção. Nós não podemos perder a fé no nosso país. Vamos juntos, nos ajude. Eu estou aqui esperando a contribuição de cada um de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.